Preocupações menores reduzem preço do café. A edição virtual da Expo Café 2020 terá início na próxima terça-feira, dia 14 de julho, por meio do site www.expocafeoficial.com.br, você poderá acompanhar uma programação técnica variada que inclui painéis temáticos ao vivo nos dias 14, 15 e 16 de julho, dicas de pesquisadores e demonstrações em campo. Além disso, uma plataforma online possibilitará até o dia 14 de agosto a exposição de máquinas, equipamentos e insumos agrícolas. Abrimos as negociações para os estandes virtuais em 29 de junho e nos surpreendemos com a adesão dos expositores. Já nos primeiros dias, negociamos todos os espaços especiais e básicos, que incluíam também outras inserções durante o evento. Consideramos isso uma demonstração de confiança no potencial da Expo Café. Analisou o coordenador de negócios, Antônio Nunes. Cada empresa expositora pode demonstrar até três produtos por estande virtual. Agora, o consultor especialista em café, João Santaella Neto, Joãozinho Grafista, diretamente do Cerrado Mineiro, diz para a gente agora que a diminuição com as preocupações reduziram os preços do café. Olá a todos do Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido no mercado há 20 anos como Joãozinho Grafista. Bom, vamos lá, como trabalhou o café na semana. Na segunda-feira tivemos um banho de água fria, principalmente com uma postura defensiva dos fundos de investimentos, especuladores, em meio à diminuição de preocupações com as baixas temperaturas do Brasil. Havia notícias que teríamos uma possível geada no último final de semana e isso acabou não ocorrendo e aí o mercado teve um desmanche, proteção climática dos fundos e aí eles acabaram realizando lucros. Porque se a gente for nos últimos dias da semana passada, o mercado chegou a fazer uma forte recuperação, saindo de R$ 0,95 para R$ 104,60. Da mínima para a máxima, usulou R$ 1.000 na semana. E aí com a falta de frio nos cafezais, o mercado acabou realizando e trabalhou em realização de lucro durante a semana toda e aí acabou voltando a fechar novamente essa semana nos R$ 97,40 por libra-peso nesta sexta. Bom, temos aí alguns motivos que continuam pressionando o mercado. A gente tem a volatilidade, que continua ainda, predominando nos preços. O petróleo subiu nesta sexta, também dado sustentação das commodities. Sem maiores riscos climáticos e com a colheita de uma safra recorde andando bem, os fundos e especuladores mantêm uma postura mais vendedora, o que pressiona as contações. Eles estão com saldo de 25 mil contratos vendidos. O Brasil segue evoluindo a colheita de uma safra recorde. A pandemia do coronavírus preocupa em sua continuidade, extensão e o impacto sobre as economias e também no consumo de café. Além disso, não há maiores preocupações no curto prazo com o inverno no Brasil. O Brasil já vendeu 40% da safra nova ou 27,44 milhões de sacas da safra de 2020. E se você pegar um histórico, foi acima dos últimos cinco anos, que no mesmo período do dia 7 de julho do ano passado, o Brasil tinha negociado da safra nova 30%. Então, eu acredito que o mercado ainda vai ficar nessa oscilação. Eu não acredito que ele vá perder o patamar de R$ 0,95, apesar de ter fechado próximo nesta sexta. Agora, é lógico que pelo estudo Fibonacci, estudo matemático Fibonacci, se ele perder esse suporte, podemos dizer assim, dos R$ 0,95, próximo seria no patamar de R$ 0,85. Caso ele fique acima de R$ 1,05, aí sim, aí a tendência é os preços buscarem R$ 1,10, R$ 1,15, R$ 1,20, R$ 1,30, né? Bom, já no Cerrado, o dia foi calmo, quinta-feira, com negociações isoladas. Os preços ficaram de estáveis a mais baixos, oscilando na faixa de R$ 510 a R$ 520 para os lotes mais finos e talvez de R$ 525 para extra-finos e com certificado. A ideia de cafés de bebida natural dura chegaram na casa de R$ 485 a R$ 505, conforme catação e peneira. Já o mercado futuro também foi calmo, com preço de café fino 15% de catação na casa de R$ 510 a R$ 520, até R$ 530 para entrega de R$ 2.021 e ao redor de R$ 560 até R$ 570 para entrega de setembro de 2022. Então, essas são as informações para todos os produtores e ouvintes do Paracatu Rural. Boa semana a todos e vai café! Quer saber mais? Pode enviar para a gente uma mensagem no nosso WhatsApp. 38-991-810-123 E, ó, pelo WhatsApp nós temos diversos grupos. Grupos de notícias, de negócios, grupos em que você pode debater política. É isso mesmo, nós temos diversos grupos. Entre em contato conosco e a gente envia a você o link para poder participar. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau!